Agora está gravando. Então vamos lá. Você está com a sua tela mostrando o módulo 005, mas a sua estruturação da esquerda está em AP por produção, muda a estrutura para a esquerda, muda a estrutura para AP por risco. Não, não. O módulo 005. Aplica o módulo 005. Aplicará o módulo 005. Ele já trouxe o que precisava. Tá legal. Então, vai lá na coluna do menu Projects que nós vamos fazer algumas considerações. Vai lá com o seu mouse. Você está vendo que essa tela não é muito fácil. Mereceria, assim, umas oito páginas para você ler. Você está vendo que tem uma main. É AP por produção, é a main structure. Está vendo lá o main? Principal. Sim, aqui é o main. Está vendo. Está vendo o AP por risco que não é a principal? Quando você criou a sua AP por risco, ela partiu da main. Olha os botões que você tem aí. Dá uma olhada aí nos botões que você tem. Você tem... 1000. Você tem copy. Você tem copy filters. Tem vários botões, não tem? Só que você falou que... Desculpa, é que a internet deu mal. Eu entendi que você estava falando sobre o main e aí corretou e agora que voltou. Está vendo? É AP por produção? Sim. Ela tem na coluna main o nome de main. Ela é a principal. As outras não são principais. E aí você vê que tem vários botões. Tem new, criar estrutura. Você criou uma estrutura, né? Aí tem new, tem copy, tem copy filters, tem create by fields e tem create by fields. Cara, tem um monte de jeito de você criar. E a que você utilizou foi a create by fields from structure. Olha só. Olha só. Você criou uma estrutura a partir de campos. Campo risco e campo responsável. Você criou dois campos de usuário, não foi? Risco e responsável. E aí você usou o create by fields from structure. Por que from structure? Por que você teve que selecionar main? Por que que você teve que selecionar main? Fecha a janela. Fecha a janela. Vai agora na modo 001. É a primeira que você tinha. Modo 001. E ele vai... Modo 001. Ele vai invocar a EAP tradicional. E você preencheu responsável e risco operacional, não foi? Você preencheu com a sua mão. Você preencheu aonde? Você preencheu na estrutura principal. Isso que tem aí não são atividades, são pacotes. Pacotes da estrutura. E você preencheu com a sua mão. Dois campos. Responsável e Operational Principle. Que você preenchendo. Quando você criar uma nova estrutura. Vai lá em Projects. WBS. Observa que você vai estar. Create by fields from structure. Onde você preencheu os dados. Na estrutura EAP por produção. Então você marca EAP por produção. Marca. E depois você cria uma estrutura... Desculpa. Cria uma estrutura nova por campo em cima dela. Repetindo. Você preencheu os campos naquela estrutura. Então eu não vou conseguir fazer nada se não for a partir daquela estrutura. Adicione um campo aí chamado Operational Risk. Adicione. 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 O campo de usuário. Adicione. Adicione. Operational Risk. E dá OK. Operational Risk. E dá OK. Tá me ouvindo, pão? Tô te ouvindo sim, peraí. Tem que acertar o microfone aqui. Tá me ouvindo agora? Não. Tá me ouvindo agora? Não. Posso? Tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Posso? Tá me ouvindo? Peraí, peraí. Posso? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Tchau. Tá me ouvindo? Tchau. 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 Voltei, tá ouvindo agora? Nossa, caiu. É porque eu saí e voltei. O sistema tá muito instável aqui por causa do gravador. Deixa eu ver aqui. Tá gravando aí. Então, eu não consigo enxergar a sua tela. Ainda não tá vendo não? Não, a máquina tá muito lenta aqui. Tirei meu vídeo, tá? Tá. Tô vendo a sua tela novamente, daqui a pouquinho. Peraí. Eu ainda não estou vendo a sua tela. Ah, tô vendo. Então, vamos lá. Você vai escolher o campo... Já escolheu o... Operacional Whisky, que é o... do usuário, não é isso? Eu ainda não escolhi, não. É pra escolher o Operacional Risk. Então, escolhe e dá o quê? Escolhe e dá o quê? Não, só o Operacional Risk. Só o Operacional. Tira o Response. Então, você vai dizer ok... E vai dar um nome chamado EAP por risco. Você criou outro EAP, tá? Outra. Dá um ok. Então, você precisou criar um EAP... A partir da principal... Porque é a principal que estava cadastrada as informações. Você entendeu isso? Entendi. Por isso que apertou o botão Create by Field from Struture... From... Struture Man. Manda dar um Cancel. Cancel? Aqui? É. Cancela. Agora escolhe lá em cima... A EAP por risco. Não, 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 não. Escolhe na caixa de escolha... A EAP por risco. Vai. Ela veio pronta? Veio pronta. Veio pronta. Agora, volta para o modo 001... Para você fazer uma alteração. Ao invés de escrever Daniel, escreve... José Mar. E onde está escrito Jorge? Bota Antônio. Agora chama de novo a EAP por risco. Na verdade, desculpa. Quando você botou o nome da criatura, né? Volta lá para o modo 001... Para a gente mudar o tipo de... Não. Modo 001. Vai lá onde está baixo. O primeiro é baixo, né? Todo mundo do pavimento 1, tu coloca risco alto. Risco alto? Todo mundo do pavimento 1. Retiro alto! Você viu que você fez uma alteração? E manda mostrar agora a EAP por risco. Por quê? Porque você alterou o cadastro, mas a imagem que você está vendo é uma imagem antiga. Então, você vai lá em Project, WBS, e escolhe a EAP que você quer atualizar, EAP por risco, e diz Update by Fills, porque você mexeu neles. Dá um OK. Dá um Cancel, e aplique de novo o EAP por risco. Agora, tudo que você alterou, já está classificado direitinho. Então, perceba, quando você construiu uma EAP nova, você construiu a partir de uma existente. Claro isso? Sim. Mas, além dela ser existente, você escreveu o nome do responsável e o tipo de risco. Então, quando você fez uma estrutura nova, você fez a partir de campos, que você definiu, em função de uma estrutura que você usou. Aí você construiu, mas aí você mexeu nas informações do módulo 001. Você mexeu, mudou para baixo, alto, as EAPs que você criou não foram atualizadas. Mas, você tem que atualizar na mão. Vai para a EAP por risco irresponsável aí. Dá uma olhada aí. Vai. Provavelmente, essa estrutura não está correta. Por quê? Porque você alterou, e não deu um refresh nessa aí. Vai lá em Project, Tago BS, escolhe essa aí, estrutura por risco irresponsável, e manda fazer um update by Fills. E dá OK. Agora, ela está refletindo as alterações que você fez na estrutura principal. Você fez alterações na estrutura principal, mas ela não atualizou sozinha. Percebeu isso? Timóteo? Deu uma cortada, mas você estava falando que você fez a alteração na estrutura principal, e então tem que dar um refresh nas outras EAPs que fazem a estrutura principal. Entendeu? Elas não se atualizaram sozinhas. Mas isso é feito para ser atualizado dessa forma, né? Nesse caso, nessa versão, nenhum usuário reclamou. Pô, toda vez que eu altero o meu módulo 001 e boto baixo alto, quando eu volto para a minha EAP por risco irresponsável, eu tenho que atualizar. Ah, eu tenho que ir lá em Project WBS, eu tenho que fazer update by Fills, não é isso? É, deve ter um pro quê, né? Com certeza o cara pensa em depois fazer comparação entre versões, alguma coisa, né? O problema é o seguinte, como ninguém reclamou, volta lá para Project WBS, chama ali, update by Fills, você está vendo que tem umas caixinhas? Skip Black Values, update Face Names, Job Group, está vendo isso? Aham. Podia ter mais uma caixinha aí dizendo o seguinte, atualize automaticamente. Não podia ter uma caixinha dessa? Poderia. E aí você marcaria, e toda vez que alguém mudasse alguma coisa, ela automaticamente se atualizaria. Essa caixinha não existe, concorda? Concordo. Então, a versão que nós estamos usando hoje, tem todos esses recursos de caixinha aí, mas não tem a caixinha que diz, atualize automaticamente. se algum dia, alguém disser, pô, toda hora que eu mudo o meu modo 001, e boto alto e médio, eu tenho que ir lá em Project WBS, update, não podia ter uma coisa mais prática? Ah, poderia. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Poderia, mas ninguém pediu. Se ninguém pediu, ele não vai botar. Essas coisas que você está vendo aí, está vendo o... Short Group Names, desmarca o Short Group Names, e me dá um OK. Ué, não quer desmarcar, não. É? Então, cancela e volta. O que é que eu travo o meu... Eu não posso fazer nada. Se você não pagou a conta, é outro... Eu peguei aqui, olha aqui. Os pais me travo. Dá uma auditada aí, pode ter uma janelinha aberta. É um cara de janelinha aberta aí. O West. Ah, é o West que serviu. Tá, bota o meio. Joga de novo a vítima responsável, update by fields, e desmarca aquela caixa. Tá lento. É que eu... Update by fields. Vou botar de novo lá. Acho que é mais um... O software tá... Vamos olhar lá. Agora sim. Desmarca a caixinha de baixo. Agora vai ver. Switch to. Pra já aplicar direto. Tá vendo? Médio, Jorge... Tá vendo isso? Uhum. Agora você volta pro WBS. E bota lá... Update by fields. E... Place code delimitants. Tá vendo ali? Face code delimitants. Coloca três tracinhos. Uhum. Dois, três. Isso? Agora vai em update, face names e marca. E manda ver. Switch. Olha só o code. Tá vendo o code? Ele criou um code pra você... De modo que não seja repetido. Esses ajustes todos... Que a gente não escreveu folhas e folhas... É pra você testar. Alguém pediu... Eu queria que fizesse o código pra mim... Separado por três tracinhos. Volta lá em project novamente. Project, WBS. Update. Vai lá em... Skip blank values. Tira o delimiter. Esconde o delimiter aí. Esconde e elimina? É. Apaga ele. Marker short. Tira o delimiter. E tira o update. Tira o update. Ok? E manda ver. Switch. Tá vendo aí... Um tracinho baixo Jorge? Um tracinho baixo Daniel? Uhum. Lá no meio. No meio. Tô vendo aqui. É baixo. Depois viria Daniel. Mas não. Tá vindo baixo. Depois vem baixo Daniel. Baixo Jorge. Baixo Maria. Tá vendo isso? Baixo Daniel. Então vai lá no project. Vai lá no project. WBS. Update. Vai. E aí você... Uhum. Short group names. Você tem o... Update phase names. Acho que é isso. Tenta o update phase names. Manda ver. Switch. Tá vendo? Agora é... Baixo Daniel Jorge Maria. Ficou mais didático, não ficou? Ficou. Porque agora ele agrupou por baixo, né? Por médio e por alto. E ele divide baixo do baixo. Você tem Daniel Jorge Maria. Não tem? Baixo Daniel. Baixo Jorge. Baixo Maria. Uhum. A gente não fala sobre isso no caderno de estudo, nem nos vídeos. Mas você pode ficar aí fazendo um monte de teste pra carinha da sua estrutura ficar melhor. Entendeu? Entendi. A WBS é como um cubo, né? Você monta conforme a tua... Isso. Pensei que eu tô aqui pra você... E aí você pode pensar no seguinte. Cria uma coluna nova, um campo novo chamado empreiteiro. No modo 001. É o nosso modo primário. Então essa estrutura bem... Não é estrutura. Não é modo. Isso. Ele vai trazer estrutura de produção. Cria uma coluna chamada empreiteiro. É uma coluna nova, só sua identificada. Do tipo texto? Texto, é. Ok. Agora você bota, aleatoriamente, né? Acme. Acme. Notos. Acme. Sigma. Copinha e cola e bota nos outros. Azuz. Porque o nosso menor elemento é o azul. A estrutura que você está olhando é o módulo 001. O que interessa é para quem constrói. Pavimento, pavimento. Quando você vai para a estrutura 005, vai lá para a estrutura do módulo 005. A turma de segurança do trabalho, a turma de segurança do trabalho minimiza o nível disso aí para nível 2. A turma de segurança do trabalho está preocupada com o seguinte. Onde é que tem risco alto? Ela abre o risco alto. Abre o risco alto. Então, ela vai dizer, eu quero treinar Daniel, Jorge, Marilho e Zé Mãe Antônio. Os outros eu não vou treinar porque o risco é baixo. Essa visão está ligada à segurança do trabalho. Expande a linha 5 até a linha 9. A segurança do trabalho agora sabe em que bloco é que vai acontecer o risco. Então, esses blocos aí interessam para a segurança do trabalho, certo? Certo. Agora você vai criar uma WDS que classifique por empreiteira. Vai lá. Proite WDS. Cria uma a partir da estrutura. Mas que estrutura que você escreveu as coisas? Da de produção. Muito bem isso. Entendeu a filosofia? E o campo que você criou chama-se empreiteira, né? Sim. Não esquece de marcar ali o... Não esquece de marcar... Está ok. Está ok. Não esquece de marcar o update face names. Fica agitado. Eu esqueci. Não, não. Embaixo. Update face names. Ok. Dá um nome bonito para isso. É a P por empreiteira. Senão vira bagunça, né? Ok. Ok. E aí você pode dar um switch. Que anda mais depressa. Switch o quê? Ok. Aí você vai no switch. Two. Ah. Switch. Two. Ah, tá, tá, tá. Joga ele em nível 1. Nível 1. Então abre o nível 2. Mas vamos lá. Quantas empreiteiras você tem aí? Arquim, Lótus e Sigma. Não, na coluna Ney, né? Coluna Ney. É, Arquim, Lótus e Sigma. E Sigma. É isso? Você tem aí algumas coisas que não são nada a ver, não é? Direto, urbanização, não é isso? Nada a ver isso, né? Na estrutura não tem nada a ver. A estrutura de empreiteira é com empreiteira. E tá aparecendo coisa que não é empreiteira. Não é isso? Timóteo. Timóteo. Oi? Caiu, não tá te ouvindo, não. A estrutura de empreiteira só deveria aparecer empreiteira, não é isso? Sim. E tá aparecendo coisas estranhas aí, não tá? Tá aparecendo o Jorge aqui, ó. Urbanização. Tá aparecendo uma empreiteira com nome urbanização e uma empreiteira com nome direto. Isso não é empreiteira, é? Não. Então, vai lá em Project WBS, update fields, e tenta marcar a primeira caixinha. Pula valores que não foram cadastrados. E vai, ok? Dá um switch to. Se você não classificou com empreiteira, não vai aparecer nada. Aqui não é empreiteira. Tá explorando bastante o WBS? Sim. Abre a acne. Olha quantos blocos a acne faz, tá vendo? Abre a sigma. Por que que a sigma faz um pouquinho e a acne faz tanto? Abre a lote. Por que que a acne trabalha tanto e as outras trabalham menos? Isso não interessa, por exemplo, ao gerente da obra. Isso não interessa a análise de risco, de segurança do trabalho. Isso interessa a quem? Isso interessa ao planejamento, que vai ter que distribuir a carga de trabalho, né? E também ao quem paga. Por que que tem tanto contrato com a acne? É. Isso aí é... Isso é o setor de suprimentos. É, mas tem que entender por quê. Então, bom, isso não é problema teu. A acne ganhou e tá fazendo, não é isso? Exato. Então você tem uma visão do cara que constrói, que é o logo 001. Tem uma visão do cara que faz segurança do trabalho, que é o modo 005. E agora tu pode criar o modo 007. Gant. Layout novo. O modo 007 é a B por empreendedor. Ok. Você pode esconder o responsible ali. Esconde o responsible. Esconde lá o responsible. Esconde o operational risk. Salvo Layout de novo, com esse nome, como tá, né? Corrente. Agora você vai pro modo 001. Isso tem a ver com o gerente que constrói pavimento 1, pavimento 2, urbanização. Isso tem a ver com esse cara, né? Vai pro modo 005. Isso tem a ver... Você pode esconder o code, tá? Esconde o code. Esconde o notes. Esconde o reference também. O cara de segurança não quer ver isso. Pronto, tá aí. O cara de segurança tá vendo isso aí. Salva como... Salva como... Corrente. Agora vai pro modo 007. Espante. Espante. Isso aí é o pessoal de contrato. Que vai analisar o desempenho das empreendedoras. Entendeu? Entendeu? O valor pago, por exemplo. Então você tá com o mesmo projeto, atendendo a segurança do trabalho, atendendo ao setor de contratos, e todo mundo vai te pedir coisa. Faz uma estrutura classificada por... Vou inventar aqui. Por... Contrato, segurança... E se eu fosse fazer por desempenho da contratada, também dava. Seria uma visão mais de qualidade. Onde ela tivesse notas de desempenho. E aí... Tá. Então, vê. Você tá... Você... Tinha uma dúvida no modo... Na EAP de risco irresponsável. Porque o... O quadrinho de produzir WBS tem muito recurso. O Araproja está no WBS. Tem muito... Muito multão nesse negócio aí. Entendeu? Tem novo... Novo com filtro. Novo com filtro escondendo o que não existe. Entendeu? Entendeu? Uhum. E aí você... E não... E quando você mudou... Volta lá para a sua EAP, modo 001. Vai para o modo 001. E diz que é empreiteiro... Cadê empreiteiro? Não está mais aí. Bota esse novo campo empreiteiro. Porque você não salvou o... Não salvou com esse campo. Tem que salvar como corrente de modo agora. Senão você vai perder. Muda a arte. Muda onde tem... É... Onde tem Lótus na primeira. E bota a arte. Muda onde tem Sigma. E bota a arte. Agora você... Mostra o modo 7. Expande. Ele não é verdadeiro. Por que não é verdadeiro? Porque eu atualizei. Porque você não atualizei. Então atualiza isso. Agora ele é verdadeiro. A acne está fazendo mais coisa ainda. Não é? Tá. Se tivesse aquele botãozinho... Atualize automaticamente... Não é isso? Uhum. Você não ia precisar fazer isso. Entendeu? Exatamente. Isso não faz parte do seu exercício. A versão que você está mostrando na tela... É a versão 2. Então vai lá em Project... E salva como versão... 1000. Vou lá em Project... Proper... Save as... Em vez de salvar 2... Salva versão 1000. Mas não aperta o botão não. 1000. Escreve ali na frente da execução... Antes da execução... Arquivo de teste... Para que o seu monitor não pense que isso é de verdade. Pronto... Aí você vai salvar... Mas salvar em que pasta? Ou... De morte? Salvar em uma pasta fora da SPU... Para não confundir o... Não... Bota na tua turma mesmo... A SPU 41-22... Da versão 1... Da versão 2... Dá uma salvada aí... A pergunta para você é o seguinte... Dá o quê? O seu exercício pede... Um arquivo... Não pede? Pede... E por que você não tem dois arquivos? Ou como assim eu tenho dois arquivos? Versão 8... Tem versão 2... Está ali... Ah... Porque eu salvei como... Pensando que a pessoa pode ver versões... 1 e 2 depois... Por isso que eu... Então... Clica no 1... Mas eu... Não é para... E o 1000... O que vai acontecer? Claro... Você tem que salvar o livro... Salva aí o quê? Dá o quê? Agora volta para aquela janela... Vai lá... Salva a cor... O que é na versão 1? O que está escrito nas notas? Arquivo de teste... É isso? É... Apareceu arquivo de teste... É porque você está com o seu arquivo aberto... Então fecha essa janela... Fecha também o projeto... Fecha ele aí... Close... Agora você abre a pastinha... Clica na versão 1... Lê... Execução de blocos... Está vendo? Clica na 2... Mesmo 9... Clica na 1000... O seu monitor... Sabe que não tem que falar nada desse arquivo aí... Agora... Qual é o arquivo que vale? 1 ou 2? Quanto está valendo? É... A princípio deveria ser a última revisão... Mas... É uma nota... Você que vai falar... É... É... Quando você for fazer o exercício 2... Você vai salvar como... SPU 4122-001-02... Ok... E não versão 2... O nome do arquivo muda... É... Agora você tem duas versões... A versão 1 e a versão 2... Qual delas que está valendo para o seu... É a 2... Então... Clica e clica na 2... Abre... Vai na propriedade... E diz que... Esse está valendo... Ele não vai saber se não tiver escrito aí... Tá... Agora você tem que ir na 1 também... Na versão 1... Vai escrever alguma coisa... Não está valendo... Será? Versão velha... Mas no caso eu tenho que abrir... De novo... Tem que abrir... Tem que abrir... Tem que abrir pela janaria de... De pastinha... Se essa não está valendo... Escreve... Para o creme ficar sabendo... Para a empresa inteira ficar sabendo... Versão de teste... Versão... Será o quê...? Se você for fazer o seu exercício 2, você vai pegar a sua versão 01, que está valendo, qual que está valendo? A versão 2, aqui eu vou 001-02. Aí você vai ter que escrever em code, lá embaixo, code, o nome do arquivo vai ser 02. E você pode botar a versão 02 aí. Tá bom, entendi. É a versão 02, está certo. Ah, você já quer que eu trouxe? Salvar como? Mas eu não tenho que desfazer o que a gente fez dentro dos nomes? Não, não, porque isso é ilustrativo, não é essencial. Você pode não fazer igual o caderno de estudos, é mais para você treinar. Tá, então, deixa eu voltar de novo. Já é salvar como, então, a versão 02, né? Salvar como? Só que como é o exercício 02, o nome do arquivo muda para 02. Como é a primeira coisa, agora você tem que ler. Versão válida para revisão, já está pronto? Tô. Feito, já está pronto? O seu exercício 02 está pronto? Não, eu vou começar de hoje, vou começar a ler. Então, escreve aí, em desenvolvimento. Só vai dar para ver uma coisa que eu estou... Aí ele vai olhar aqui, tem uma versão 02, desculpa, um arquivo 02. Ó, esse em desenvolvimento no final vai dar erro no de leitura. Escreve bem grandão, em desenvolvimento. Assim o cara vai ler, que não está pronto, ele não vai corrigir, porque não está pronto. Quando você escrever versão válida, a e n, então, diz esse negócio aí, versão. Diz essa negócio de versão válida aí. Deixa só a palavra aí em desenvolvimento. Isso, ótimo. Ele não vai pegar para corrigir. Mas quando você escrever, cabe aí. Entendeu? Quando você abrir a pastinha agora, você vai ver dois arquivos. Da aula 1 e da aula 2, que você não acabou ainda, né? Olha lá, aula 1, vai para a aula 2. Olha lá, em desenvolvimento, tá? Bem claro isso. É, está claro. Faltam oito minutos para acabar o tempo dessa... Dessa... Aula investida. Sala. Sala. Bom, acho que o final está certo, então, é essa daqui, né? Fica quase assim. Se você fez alguma coisa, fica quase assim. Agora, eu vou fazer ela de novo agora que eu já entendi. Eu vou fazer parte dessa e vou fazer de novo essa. Tá. Se você quiser manter do ar das empreiteiras, pode manter. Não, lá no arquivo já está. Eu vou só corrigir o arquivo da unidade 1, porque eu vou ajustar esse WBS aqui. A partir daqui eu vou... Tá bom, tá bom. Vai estar contigo. É só para deixar o ar. Você não tem muito botão, né? Tem. Tem. Tem bastante. Eu vou começar a ler a unidade 2 agora. É. Mas não se distraga com esses botões, não. Porque se você for ver tudo o que existe, não vai acabar nunca. Só a única... João. Oi? E se bobear. Semana que vem aparece mais um botão aí. Aí é a partir da estrutura que você falou. Criei aqui a partir do mais difícil. É isso, isso. A partir da... É aqui, né? Porque aparecem coisas novas e você não sabe. Aí, mas aí, no exercício que pede do 1, ele pede que seja por responsável, é por risco, né? Olha lá. Risco e responsável. É isso. Então, eu seleciono os dois. Ok. E aí, eu tenho que... Tem que marcar esses caixinhas. Tem que marcar esses daqui? Equipe, é isso. Aham, aham. Ok. Aí, trouxe outra. Aí, eu vou botar aqui que é risco. Tem um nome bom pra isso. Tem que marcar esse... Tem que marcar esse... Tem que marcar esse... Pode marcar esse... Pode marcar esse... 10 minutos. 10 minutos? Tem que... Tem que ser 10 minutos. Tem que ter tempo da... Mas, sabe? E aí, tá aí, né? Ficou bonito. E esse cold... É feio, né? Mas o exercício pede, porque o cold é muito importante. O cold é o identificador, é a identidade dessa coisa aí. Não tem um cold igual o outro. Não tem. É, o cold é como se fosse uma chave, né? Não se repete. Isso. E aí, você pode fazer o mais bonito, né? Mas não é o nosso objetivo aqui fazer um padrão de cold. Mas o cold seria assim... Seria a signa do projeto. Assim, o ano do projeto. Assim, o será o quê? Assim, você teria um cold simpático. Olhando, você saberia... A que pertence essa coisa. Entendeu? Esse 1 underscore baixo joche é uma coisa doida. Não tá errado, não, tá? Só não tá bonito. Aí, eu tenho que salvar aqui também, né? Pra ficar corrente, né? Essa tela. Sim, pra você não perder o... É apenas o modo 005. 1 aqui. E o 05 aqui. Alguém poderia dizer... Por que que já não diz pra mim... Quer salvar com a alteração? Sim. O Primavera faz isso. Quando você muda alguma coisa... Ele pergunta... Você quer salvar o layout... Com essa alteração? Tu responde sim ou não. Esse aí não. Se você não salvar... Não salvou. Não, eu tenho que... Não, eu tenho que... Mas você pode pedir pra botar um botão. Quer que pergunte automaticamente... Pra salvar o... E bota. Aí a equipe bota. Só que ele não bota tudo o que você pede. Só se você comprar umas 20 licenças... Aí eles botam. Entendeu? Se eu não comprar licenças... Eles não vão botar. Sim.